Eu quero te fazer uma pergunta curiosa, pelo menos curiosa, quem é você? É, é para isso mesmo, para você pensar, quem é você? Você é quem? Aquela que reflete no espelho? Aquela pessoa que reflete? Quando se olha ao espelho? Ou você é o que sente? Ou você é o que pensa? Pois bem, esse é um tema que nós vamos abordar hoje, nada mais que importante sabermos quem somos Segundo os filósofos da antiguidade, quer conhecer o mundo? Conheça a si mesmo Então nós vamos abordar esse tema, é interessante para você? É interessante? Se é interessante, fica aqui, pois este tema em uma visão espiritual Madrugada com Deus Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Bom estar aqui, bom amanhecer um novo dia Bom é ter as experiências que a vida nos proporciona É muito bom, isso é rico, riquíssimo Todos os dias a vida nos proporciona mais riqueza Mas não uma riqueza que pode ser assaltada, roubada e que pode ser destruída Não, é uma riqueza solidificada Que não tem como se acabar Essa riqueza chama-se conhecimento Conhecimento Ninguém consegue tirar de você aquilo que você conheceu Não consegue, você pode até armazenar em uma área do seu cérebro onde não está tão acessível É aquilo que nós chamamos de esquecimento Porém, tudo que você vive está armazenado nesse cérebro Não apenas o cérebro, a massa cefálica material Mas o cérebro espiritual, a essência Quem realmente nós somos Então, seguindo por essa lógica Nós somos o que? O que pensamos E os nossos pensamentos renovam-se Ou ampliam-se conforme o conhecimento que nós adquirimos Não é isso? Quanto mais conhecimento nós adquirimos Mais força nos tornamos Mais forte nos tornamos Por quê? Porque o conhecimento liberta Já diz o grande sábio O sábio dos sábios Conhecimento liberta Então, quem é você? Quem é você? É preciso se fazer uma análise Se autoanalisar É claro que é preciso Eu preciso me analisar Será que realmente eu sou o que eu acho que eu sou? Será que realmente eu sou o que as pessoas dizem que eu sou? Ou eu sou algo que eu ainda mesmo não descobri? E aí? Quem é você? Pois bem Monique Valdez, um espírito Representando este mundo de origem de todos nós Hoje vai abordar esse tema Cuidado com o que você pensa Pois, por mais que imagine você Que ninguém está ouvindo Ou vendo os teus pensamentos Eles estão refletindo em quem é você Eles refletem quem é você É uma pessoa boa? Se é uma pessoa boa O que exala desse poder de raciocínio São pensamentos bons Se é uma pessoa má Tudo que você vê Terá maldade Por quê? Porque está em você Uma vez Em uma de suas passagens O Cristo disse Se seus olhos são trevas Se seu coração Ou seus olhos são trevas Tudo que vê Será treva Se o coração está repleto A sua vida Agora Se não Realmente Não tem amor Você fica apenas abatido Pelo mal dos outros Olha Tem aquele trecho Ou aquela Aquele conto Onde Jesus Peregrinava com seus discípulos E nesta peregrinação Peregrinava significa De uma De uma cidade para outra Se depararam com o corpo De um animal Já em decomposição Cada um que passou Fez um comentário Pois O mal do era grande Então cada um falou Ai que cheiro ruim Ai que horrível Que cena Que cena feia Enfim O Cristo Com todo o amor Que traz no coração Ele olhou para aquele cadáver E comentou Que belos dentes Ele tinha Pois bem O amor faz você enxergar Coisas boas Porque Gente Não é ser tolo Tem gente que pensa Ah que tolice Então o amor É todo bobão Tipo um jovem apaixonado Não é isso Não é isso Desculpa aí jovem É que quando se apaixona Você fica tolo Bobão Todo encantado Quem não já passou Passou por isso Nós que temos mais um pouquinho De experiência Também passamos por isso Mas O amor Ele é forte Ele consegue Diante de situações ruins Manter a estabilidade Para enxergar ali A possibilidade De progresso De melhora Para a vida dele Então isso não é força Fraco é aquele Que vê o mal E se esconde do mal Ou teme o mal Forte é aquele Que vê o mal Mantém-se equilibrado Protege-se Para não ser Atingido E age Opostamente Aquele mal Age Contrário Aquele mal Forte é aquele Que diante De uma provocação Mas uma provocação Muito forte Ele mantém A serenidade E o silêncio O silêncio Pois o silêncio É a resposta Perfeita Para o provocador Desequilibrado Então meu amigo Minha irmã Esse tema É pra você Quem é você? Quem é você? Pense Pense E responda A si mesma Ou a si mesmo Quem é você? Vamos fazer A nossa prece E vamos ouvir O mundo espiritual Abordando esse tema Tão importante A todos nós Como sempre fazemos Uma oração É uma comunicação É um diálogo Com Deus É um momento Em que paramos A agitação Do dia Para que A nossa mente Possa se ligar A um ser Muito mais elevado Do que nós Ó Sinceramente Eu vou Eu vou falar Para vocês Nós somos Tão Nós seres humanos Somos tão arrogantes Prepotentes Que achamos Que podemos Falar com Deus Do universo Ih rapaz Que loucura Como assim Toda religião Fala que você Pode falar com Deus Pode Pode Mas nós queremos Falar com O presidente Do universo Podendo falar Com aqueles Que estão mais Próximos de nós E pode Tanto quanto Nos ajudar Não Mas eu quero Falar com O presidente Não que seja Contra Falar com Deus Mas entender Vamos entender Que quando eu Me refiro A Deus Aqueles que Tem amor No coração Vem ao meu Socorro Representa Deus Representa Deus Pois Deus Atua No ar Que nos alimenta Nos nutrientes Do alimento No oxigênio Que nos dar A vida Na água Que nos Mantém Vivo Deus Está em Tudo Porém Nós temos Ainda uma arrogância O ser humano Que achar Que pode Falar Então Com o Presidente Do universo Eu não Preciso Falar com O presidente Do universo Pois ele Está presente Em tudo Então Quando eu Falo Com Deus Eu tenho Certeza Que as Manifestações Representada Por Deus Acontecerá Em mim Esta é a Consciência Que devemos Procurar Ter Consciente De que Deus Está presente E assim Nós dizemos Senhor Diante da Sua presença Pois és Vós Um ser Onipresente Estar em Toda Parte Ao mesmo Tempo Nós pedimos Senhor Que no Amanhecer Deste Novo Dia Tenhamos A paz A sabedoria E a força Pois queremos Hoje Olhar o mundo Com os olhos Cheios De amor Queremos Senhor Queremos Encontrar Em nós A paciência A compreensão E a prudência Queremos Ver Além Das aparências Senhor Os teus Filhos Como tu Mesmo Os vês E assim Não vê-se Não bem Que arem Cada um Deles Senhor Feche Aos nossos Ouvidos A toda Calúnia Guarda Senhor A nossa Língua De toda Maldade Para que Somente De bênçãos Se preencha Se preencha A nossa Alma Que sejamos Tão bons E tão Alegres Que todos Aqueles Que se aproximarem De nós Sintam A tua Presença Reveste Reveste-nos De tua Beleza Senhor Para que No decurso Deste dia Que amanhece Nós te Revelemos A todos Que assim Seja Amém Amém Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Está aí É a graça de Deus Que concede A vida A todos os seres Existentes No universo Então Presente Ele está Sempre Aí Eu pergunto E nós Nos fazemos Presente Em Deus Hum Ele está presente E nós Estamos presente Nele Aí você pode Perguntar Mas como Está presente Em Deus Olha A definição Perfeita Dado pelo Cristo Sobre quem É Deus Nos Diz Que ele é amor Certo Ele é amor Aí eu pergunto No que você faz Tem amor Então se você tem amor Você está na presença De Deus Sem hipocrisia Tá Entendendo que amor Não é aquela coisa Apaixonante Não Amor É a satisfação De estar executando Uma tarefa É a satisfação De estar vivo De estar vivendo Experiência É a satisfação Pela vida Isto é amor A satisfação De estar com uma pessoa É amor A satisfação De dar uma informação É amor A satisfação De ser útil Perceba Você mesmo Que quando você é útil A alguém Aquilo te dá um prazer Que não dá como descrever Nem tem como descrever Sabe Quando você ajuda Uma pessoa Não te dá satisfação Sabe por quê Porque é uma Presencinha Desse amor De Deus Em você Então quanto mais Você é útil Às pessoas Mais você terá Essa presença Em Deus Você terá Sim A essa força Deus em você Sem Olha Sem essa 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 ideia Do Fanatismo Tá Sem essa ideia Do fanatismo Porque infelizmente Nessa rede mundial De computadores Você fala em Deus Pronto Você já é taxado De fanático Você fala em Jesus Já é taxado De fanático Você fala em espírito Já é taxado De macumbeiro De umbandista De Ora Eu não me importo O que Que título Dão Sobre a minha pessoa O que eu me importo É conhecer Quem sou eu Eu não me importo Com o que dizem Que eu sou Mas eu me importo Muito Em ser Quem eu quero ser Uma pessoa melhor Vamos lá Vamos passar a palavra Monique Valdez Ela vai abordar Esse tema Eu peço a você A atenção E a reflexão Sobre cada palavra Proferida Por este espírito Discernimento O que é discernimento? Alguém já parou Para refletir Sobre esta palavra? Discernimento É tu saber Exatamente O que tu precisa fazer É tu saber Exatamente Como agir É a sabedoria De Deus em ti Adonde tu não vai ficar Perdendo tempo Corrigindo Seus próprios erros Isto é ter discernimento É ter assertiva Naquilo que tu faz Mas para tu manter Em ti esta condição Tu precisa trabalhar Muito A vigilância Dos seus pensamentos Para tu não ser acometido No seu dia a dia Com as energias externas Que vem perturbar Tu cabeça Que vem te desequilibrar Então se tu estar Então se tu estar vigilante Quando tu perceber Essas energias Que a todo instante Tu tem contato Com elas Porque tu está Num mundo De expiação Num mundo De provações Num mundo Aonde Todos estão Buscando A tua evolução Uns mais conscientes Outros nem tanto Os que não estão Conscientes É porque não estão Se apercebendo De vossa missão Uma cá na terra Então o contato Com essas energias É natural Mas tu alimentar Essas energias Vai depender de ti Então se tu quer Melhorar em ti Aquilo que tu quer Trabalhar de melhor Em ti Tu precisa estar Muito atento Nessas vibrações Nessas energias Mas sabem vós Que tu tem também A sintonia A afinidade Porque aquilo Que tu vibra Por aquilo que tu Produz em ti Tu vai trazer As afinidades Então quanto mais Tu trabalhar O amor em ti Tu trabalhar Os bons pensamentos Tu trabalhar A fé Tu trabalhar A crença Da ação de Deus Em tua vida Tu vai se libertando Destas energias Porque tu vai Elevando O teu padrão De vibração E quando tu eleva O teu padrão De vibração Tu vai tendo Uma conexão Com outras energias Celestes elevadas Adonde vai dando A ti Toda a condição De tu trabalhar Esse discernimento Em ti Adonde vai dando Em ti Toda a condição Que tu precisa Para tu se livrar De todos os seus males Obrigado Monique Valdez Obrigado Pela explanação Do que Realmente Somos Sou o que eu penso Sou o que eu penso Se penso Logo sou Então Quais são Os teus pensamentos Quais são Você sabe Que olhando Dessa forma Por esse prisma Eu vou me reconhecendo Mais Se eu tenho Pensamentos ruins É porque Eu não sou Pessoa boa Pronto Não sou Não tenho como Se eu tenho Pensamento ruim Sobre tudo E todos Eu sou uma pessoa Boa Mas se eu tenho Bons pensamentos Sobre tudo E todos É porque Essa bondade Está em mim E eu consigo Ver Mesmo diante De uma pessoa Má Um espírito Irmão Que está ali Trabalhando A sua correção É uai Não foi assim Não foi assim Que Jesus Vê Não fora não Não é assim Que Jesus Nos vê Não é Na prece Que nós fizemos A gente pede Que possamos Enxergar a todos Com amor E só ver O bem Que há neles Lembra da prece Só ver o bem Que há em cada um Mas para ver o bem Nós temos que ter Esse bem em nós Não é mesmo Monique Valdez Então O contato Com essas energias É natural Mas tu Alimentar Estas energias Vai depender De ti O contato Com a energia Do amor É um processo Natural Mas cabe a você Alimentar Essa energia Do amor Certo Monique Valdez Mas para tu Manter Em ti Esta condição Tu precisa Trabalhar Muito A vigilância Dos seus Pensamentos Para tu Não ser Acometido No seu Dia a dia Com as energias Externas Que vem Perturbar A tua Cabeça Que vem Te Desequilibrar Palavras De Monique Valdez Eu acredito Eu acredito Se tu não vigiar O tempo inteiro Que você pensa Você se torna Simplesmente Uma marionete Do mal Que fica estigando Em você Ah olha Cuidado Aquela pessoa é ruim Aquela pessoa é isso Aquela pessoa é aquilo Então cabe a você Vigiar os teus Pensamentos Sabe Jesus diz o seguinte Faça Aquele Teu próximo O que você quer Que aquele teu próximo Faça você Então se você Fizer o bem Pode ter certeza Pode não vir Daquela pessoa Qual o bem Você fez Mas outra pessoa Fará o mesmo Por você Mas fará mesmo Porque é a lei De ação e reação Agora se lá No seu íntimo Você faz o bem Mas pensa o mal É este pensamento mal Que vai refletir Na tua vida Muitas vezes A ação Sem o sentimento Do amor Ela sai Apenas automática E não tem fruto Eu conheço Pessoas que dizem Eu sou caridoso Eu sou caridoso Mas poxa vida Minha vida não flui Ela faz caridade Pela obrigação De fazer Por quê? Porque o meio Em que ela vive A religião dela O grupo religioso dela Afirma que tem que ser assim Então ela faz Mas não com sentimento E ela fica esperando O resultado Então ela não vai ter E ela alega Poxa vida Sempre foi bom 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 Mas a vida não flui Agora eu pergunto Será que no íntimo dela Realmente ela é boa Ou há uma apenas Um personagem De pessoa boa Bom Voltamos com a palavra De Monique Valdez Prestem muita atenção Na condição De vossas mentes De vossos pensamentos Em vosso dia a dia Porque o estado mental Diz a vós mesmos Como está o vosso espírito Então prestem atenção Em vossos pensamentos Em vossas crenças Porque tu és No final de um dia Aquilo que tu pensou O dia inteiro Então se hoje Tu ainda não alcança Os bons resultados É porque a tua mente Ainda Tem as limitações E tu É filho do pai Adonde tu Tem Dentro de ti A essência de Deus Se tu tem Dentro de ti A essência de Deus Tu tem o potencial Para também construir Igualmente a ele Então é muito importante Não desacreditar de vós Nós outros Cremos em cada um de vós No potencial Que cada um tem De ser cada dia melhor Não se sintam só Pois o Cristo está presente Basta tu crer No teu merecimento Muitos estão Questionando Mas eu não tenho O merecimento Da presença Do Cristo Em minha vida Quem diz Que tu não tem Isso é o que tu Está dizendo De ti mesmo Então se tu busca A espiritualidade Se tu busca A casa De Nossa Senhora Como ação Preventiva Para a tua vida Tu não vai vendo Solamente Os problemas Tu vai vendo O potencial Que tu tem Para tu ir se aprimorando Cada vez mais E tu estar forte Quando vierem Os desafios Da vida Que são necessários Para tu poder Evoluir Para tu poder Crescer Tu não vai enxergar Ali Um problema Adonde tu vai ficar Paralisado Diante dele Sem saber Como agir Obrigado Monique Valdez Obrigado É fundamental Que nós entendamos Que o nosso pensamento Ele não está Escondido De uma multidão Que vibra Na mesma frequência É fundamental Entendermos isso Claro No mundo material No mundo material Temos a consciência De que Quando eu estou pensando Aquele que também Está na matéria Como eu Não consegue ver Mas gente O nosso pensamento É uma manifestação De energia E essa energia Ela pode ser Canalizada É como o rádio Olha lá Olha lá Presta atenção Um rádio Você pega um rádio Sintoniza na frequência De uma FM FM que te agrada A sintonia que te agrada O que que você vai Canalizar ali A programação Que está sendo Tocada por aquela Rádio Mas se você Não sintonizar A rádio Querer ouvir Ou então Até enxergar As imagens De um canal De televisão Você vai conseguir Não vai Não é Por que? Porque ela está No ar Mas você não vê Precisa de um aparelho Para transcodificar O seu pensamento É igual Você não vê O pensamento De ninguém Nem o seu mesmo Mas existe aparelho Que transcodifica E ele se torna Um vídeo E um áudio Agora você já parou Para pensar Se os seus pensamentos Refletissem na televisão De sua casa? Se os seus pensamentos Refletissem nos rádios Dos carros Próximos de você? Pô, mas aí eu vou me expor? Que isso? Tá louco? Pois é, meu irmão Isso significa Que há muita coisa Que você quer esconder, não é? Agora E se você realmente É puro E não tem Nada a esconder Para que a preocupação? Para que? Já pensou nisso? Já pensou? Já pensou realmente Em ser uma pessoa Tão pura Ao ponto de não ter receio De as pessoas Ouvirem Ouverem O seu pensamento? Caramba, hein? Poxa vida, hein? Aí não dá, né? Por que não? Ah, mas aí você que está Querendo perfeição? Ora Eu? Eu quero me aperfeiçoar Cada vez mais Lógico Eu quero Eu quero viver Em um planeta Onde não há nada A esconder Eu quero Eu quero viver Num planeta Que não precise Ficar envergonhado Pela nudez Mas não estou falando De mostrar Os órgãos genitais, não Eu estou falando De mostrar O pensamento Está nu Nu Totalmente nu Para que? Ter uma vestimenta Para esconder os pensamentos Se eles são puros E só faz o bem Para que esconder? É de se pensar, não é? Diz Monique Valdez Porque tu és No final de um dia Aquilo que tu pensou O dia inteiro Olha que coisa No final do dia Tu és aquilo Que pensou O dia inteiro Você sabe Que há muitas pessoas Que têm dificuldade De dormir Há muitas pessoas Que têm problema Com insônia Aí eu te pergunto Será que isso não está Associado a tudo Que pensou No decorrer do dia? Aí pegou Desculpa aí Você que tem insônia Mas será que não? Será que você não se dá O direito De analisar Se os teus pensamentos Do dia Eles realmente Foram de paz Ao ponto de No final do dia Você dormir Para recuperar As forças físicas Ou seu pensamento Do dia Quer dizer Do decorrer do dia É todos perturbados Agitados Nervosos Temerosos Que Quando chega No término do dia Eles estão todos Fermentando em sua cabeça Como Uma panela Com água quente Borbulhando Como dormir Aí pronto Vem A tal da insônia Não é? Ih rapaz Pensa aí nisso Vai Mas se eu não tenho O merecimento Da presença Do Cristo Em minha vida Quem diz Que tu Não tem merecimento Tá aí Monique Valdez Tem gente dizendo Mas se eu não tenho O merecimento Da presença Do Cristo Em minha vida Aí Monique pergunta Quem disse Que tu não tens Merecimento Isso é o que Tu está Dizendo De ti mesmo Se tu está Vivo Meu amigo Minha irmã É porque você É merecedor Da vida E de tudo Que há de bom Existente Nela Ah mas por que Que eu não tenho As coisas boas Aí eu pergunto Você sintoniza Essas coisas boas Por que que eu não Tenho riqueza Como se a riqueza Fosse sinônimo De felicidade Coisa Perfeita Não é? Nem sempre Nem sempre Nem sempre Mas tu tem Aquilo que você Sintoniza Sabe Youtube Youtube É uma referência Boa para entendermos Tantos canais No Youtube Você sintonizou O canal do templo Se conectou A esse De livre Espontânea Vontade Ué Não foi? Eu não te forcei Gilberto O dirigente da casa Não te forçou Você de livre Espontânea Vontade Se conectou A esse canal Por que? Porque algo Soma Na tua vida Que algo De acréscimo Esse canal Faz na sua vida Se não Você não estaria aqui Mas não estaria mesmo Não estaria Porque nós buscamos Aquilo que acrescenta Em nós Mas é preciso Que nós saibamos Realmente Se o que está Sendo acrescentado Está melhorando Ou está alimentando O mal Que eu ainda trago É Porque tem gente Que busca Acréscimo De maldade Acréscimo De chateação E fica feliz Quando encontra Uma pessoa Que concorda Com a chateação Que ela está Gerando Nela mesma Aí ela fica feliz Olha O mundo está Uma porcaria Aí o outro diz É está mesmo Está uma porcaria Está tudo ruim Aí ela se alimenta Daquilo Pois é Bom No livro Dos espíritos A questão 457 A pergunta Feita aos irmãos Espirituais É É mais fácil Esconder algo De uma pessoa Viva Do que de uma Pessoa Morta Que pergunta Hein Que pergunta Resposta Certamente Quando pensa Está muito Escondido Quando pensam Estar muito Escondidos Geralmente Tem ao seu lado Uma multidão De espíritos Que te Observam É Meu amigo Por que? Porque o seu Pensamento É o canal Que faz com que Esta multidão Aproxime-se De você Afinidade Afinidade É Bem Reflita Sobre esta Pergunta Reflita Eu Como Peço licença Para pedir A ti Que reflita Sobre todo O tema Abordado Hoje Ele é Importante Para que você Descubra Quem é você Para que você Realmente Saia da ilusão De achar Que é uma Pessoa Mas a sua Postura Os seus Pensamentos Dizem outra Coisa Tem gente Que Diz ser Uma coisa E age Totalmente Diferente Daquilo Que diz ser Então Ele é um Incoerente Não é Ele é um Hipócrita Da própria Vida Não Eu sou Uma pessoa Boa Mas será Mesmo Que você É bom Consigo Bom Nos teus Pensamentos Bom Na sua Intimidade Reflita Reflita É um Pedido Desse Amigo Hoje A noite A partir Das 18 Horas Nós estaremos Ao vivo Aqui Batendo Papo Eu e o Sartori Marco Sartori Batendo Um papo Sobre temas Importantes Trazidos Pelo Mundo Espiritual Como aqui Nós Ouvimos Monique Valdez Porém Neste Bate Papo Que é o Podcast É um Pode Falar Nós paramos A mensagem Conversamos Com vocês Ouvimos O que Vocês Têm a dizer Pelo chat E ali Nos enriquecemos Então eu convido A você Hoje Depois da hora Do Ângelus Às 18 Horas e 15 Minutos Esteja conosco Para a gente Abordar um tema Sempre polêmico Um tema polêmico De propósito Para realmente Chacoalhar A mente Daquele que quer Limpar Tirar A poeira Da mente Topa Hoje à noite Mas nos preparando Trazemos aqui Um corte De um tema Já abordado Visão espiritual Da Masturbação E aí Não é polêmico A visão espiritual Da masturbação E aí Presta atenção Nesse corte Como faz o solteiro A pessoa solteira Sem namorado Sem namorada Sem namorada A masturbação É perigosa Para os espíritos Trevosos Como fazer Com essas carências Olha só É A mesma faca Que corta o queijo É a mesma faca Que pode ferir alguém A mesma Mesmo bisturi Que serve Para o médico Salvar a vida Pode ser o mesmo Bisturi Que alguém usa Para saltar alguém Na rua Para fazer o mal Para torturar Então é a mesma Energia Canalizada Quando bem Canalizada Supre a carência Quando você Trabalha Em algo Construtivo Na dedicação De um filho Na dedicação Dos estudos Do trabalho Em prol De alguma causa Dos animais Da natureza Dos índios Dos papagaios Dos passarinhos Não pode falar papagaios Senão o pessoal vai entender Outra coisa Dos passarinhos Enfim Quando você direciona Você não vai sentir Essa carência Quando É difícil Não estou sendo hipócrita Não Mas quando você Direciona Agora A masturbação Ela pode Tanto Servir Para te dar Prazer Mas é Ali Sabe Aquela Membraninha Difícil Ali Que pode Ser justamente Um canal Para obsessão Sem dúvida Alguma Eu estou rindo Aqui Porque uma vez Eu ouvi Um certo Pastor Falando Pastor Cláudio Cláudio Duarte Fantástico Ele adora O pastor Cláudio Acompanho Muitos padres Muitos pastores Faziam uns trabalhos Muito bonitos Entre eles E tem o Cláudio E aí ele contou Uma coisa Que eu nunca mais Esqueci Ele disse Que uma pessoa Chegou lá Para falar com ele E falou sobre isso Aí ele perguntou Pastor Eu posso me masturbar? O pastor falou Pode Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Contanto que você Não fique Desejando a mulher De ninguém Boa Boa Então que você Na hora de se masturbar Você lembre do repolho Do alface Do tomate Aí o cara Falou Pô pastor Não dá nem para terminar Desse jeito Então está respondido A sua pergunta Pois é Pois é Eu achei Sensacional Sensacional Tem um cara ali O Elito Que vai pensar Olha Eu vou deixar claro aqui Que eu sempre falo Isso nas palestras As doutrinas espiritualistas Elas não são proibitivas Elas são libertadoras Eles tem muitas doutrinas Muitas religiões Que falam assim Não pode isso São proibitivas Não pode isso Não pode aquilo Condena tudo Não pode se masturbar Não pode Você pode fazer o que você quiser Mas vem a responsabilidade junto Vem a responsabilidade dos atos Tanto para o bem quanto para o mal Então Lembra do que eu falei Masturbação é como se fosse o bisturi lá Exatamente Pode servir para salvar uma vida Pode servir para ferir alguém Pode servir para te dar prazer Pode servir para ser um canal de obsessão Nós sabemos que O Gilberto sempre fala disso Sobre Tem gente que Que é viciado em masturbação Mas não tem noção Como obsessores Ficam em cima deles ali Se masturbando Em cima daquele ato Que ele está fazendo Porque há um desequilíbrio total ali Exatamente Não quer dizer que a masturbação Há um desequilíbrio Gente Nós falamos muito sobre canalização Nosso pensamento é canal Nosso pensamento abre o canal É Agora Qual o canal que você está se ligando Qual é esse canal que você abriu Para que lado ele vai Quem entra por esse canal Quem aproveita dele Cabe a você Pela sua conduta Pela sua moral Aí sim Você vai estar sempre canalizando algo de bom Agora se a sua conduta não condiz Com Esse bem Com os ensinamentos de Cristo Você fica à mercê dessas influências O Jorge fez uma provocação fantástica Eu gosto muito quando o Jorge se manifesta Ele falou E como acabar com o sindicato da masturbação Que influencia na puberdade Atividade física Atividade esportiva Atividade intelectual Atividade social Ocupa a cabeça Porque quando você ocupa a cabeça Você está liberando Energia Está se cansando Você não vai ter tempo Não vai ter tempo Para ficar pensando nisso E quando acontecer Vai ser de fato Para te dar prazer Não para você Ah é para conhecer o corpo Também serve Mas você falou uma coisa Muito legal É importante que haja Essa compreensão E de que Todo mundo é livre Não tem nada de impor Não E você não pode Não é que você não pode Mas você precisa Conhecer o seu corpo E ter o domínio Sobre ele O problema é que hoje A maioria Na sociedade Não explica Os seus adolescentes Que o corpo Tem que ser dominado Por ele Não ele dominado Pelos instintos Animalescos Não dizendo Que isso é errado Estamos aqui Deixando claro Mas é uma condição Que você tem que administrar Olha imagina A gente vê Esses malucos Por sexo Fazendo coisas absurdas Sem controle Por quê? Porque não foi ensinado A ele Desde a sua juventude O domínio Dessa energia Como Sartori disse Pode ser canalizado Para o esporte Para tantas outras coisas E ter a responsabilidade Na hora de usar Da sua sexualidade De forma consciente De que Aquele ato É uma conexão Muito íntima Com outra alma Com outra pessoa Eu já disse aqui Inclusive aqui no programa Pode falar Que toda vez que há Esse ato sexual Há também uma conexão Entre os espíritos Os espíritos Naquele instante Criam uma conexão E aquela conexão Depois que acaba o ato Elas permanecem Ela permanece Por que as igrejas Há milênios Elas proíbem O ato sexual Ensinando as pessoas Mas não claramente Mas ensinando as pessoas Que ela precisa Se conectar Apenas a uma alma Não é isso que as igrejas Às vezes ensinam E hoje Infelizmente Quebrou-se essa ideia Não pode fazer sexo A rivelia Sem explicar Que você pode Mas entenda Toda vez que você Transar Com alguém Você está se conectando Entre energias Mesmo que nunca mais Você veja aquela pessoa A energia daquela pessoa Tem uma ligação contigo Se ela não ficar bem Ela vai emanar Para você Não propositadamente Mas ela vai emanar Para você Vibrações Você vai sentir Aquelas Sutil Mas vai sentir Por isso precisa Fazer todo um trabalho De desconexão De limpeza Para a sua vida Progredir Quantas vezes A gente encontra Pessoas aqui Dizendo que a vida Dela não vai para frente Que tudo dá errado Que ela não está bem Ela não fica feliz Ela não consegue Encontrar alguém Por quê? Porque ela Criou-se essas conexões Que impedem A felicidade dela Ela ainda está sendo Bombardeada Por essas energias De pessoas Que ela nem lembra Mas ela se relacionou E como diria O nome aranha A gente aprende Tanta coisa boa Até comer aranha Tio Ben Lembra do tio Ben? Com grandes poderes Sempre vem Grande responsabilidade O sexo É um negócio Poderosíssimo Sem responsabilidade Vira desequilíbrio É meus irmãos De fato De fato Tem tudo a ver Puxa Lida Tem tudo a ver Com o pensamento Ah ninguém está vendo O meu pensamento Então eu posso Pensar no que eu quiser Em quem eu quiser Do jeito que eu quiser Tolice Pode não Pode não Porque querendo ou não Você está canalizando Aquilo que você está pensando Então você está Infringindo leis Sabe O novo mandamento Diz assim Olha o que diz O novo mandamento Não, perdão O novo mandamento Não, os dez mandamentos Entre eles Tem um que diz assim Não cubiçai A mulher do próximo Não cubiçai Os bens do próximo Não cubiçai O que é dos outros E aí E aí E aí E aí Agora É meus irmãos Se realmente A gente quer Ter uma vida Regrada De prosperidade Uma vida De evolução Nós precisamos Combater Estes males Você sabe Que uma vez Um grande brasileiro Ele disse o seguinte O pior mal Da humanidade Chama-se Ignorância E aí Ele ainda Ele ainda Disse mais Satanás Demônio Boizebu São todos Sinônimos Da ignorância É a ignorância Que faz o homem Tornar-se Esses nomes Que eu acabei De citar É Então é a ignorância Que leva o homem A tornar-se Um demoníaco Uma pessoa má Uma pessoa Meu Deus Então Vamos combater A ignorância Para que Estas manifestações Não aconteçam mais É o que nós Queremos Aqui no Templo Maria Santíssima Peraí É o que nós Trabalhamos Para levar Aos corações Conhecimento Para não ter Manifestação Deste mal E aí Convido a você Topa entrar nessa? Topa fazer parte? Topa? Ué Por que não? Ah Mas eu sou pequeno Ninguém é pequeno As pessoas Se apiquem A pequena Mas ninguém É pequeno Todos nós Temos o poder Sim De pelo menos Estender a mão Para um Dois Três Dezenas Centenas Milhares Milhões Basta querer Então eu convido a você Vem junto Vem junto Como fazer? Ó meu irmão Poxa vida Será que você está aqui Por acaso? Será que você não Não foi o seu pensamento Que te trouxe Para unir forças? Então vamos unir forças Ora A casa precisa De ajuda Tudo que ela faz Ela requer Sim Pessoas que Possam ajudar Literalmente Patrocinar Ué Tem gente que patrocina Tanta coisa Ruim aí Show Filmes Patrocina Eventos Que não Que não Leva Ninguém A nada Então nós Contamos Com seu Patrocínio Para levar A mensagem Dos espíritos De Deus Ah como? Ora Dando like Se inscrevendo No canal Compartilhando O vídeo Contribuindo Financeiramente É um patrocínio Nos ajuda Deixa eu contar Semana passada A gente fez Uma campanha De cimento Lembra disso? Graças a Deus E graças a sua Ação amorosa Manifestação De Deus Em você Conseguimos Todo o cimento Para a construção Das escadarias Mas essa casa Não para não O trabalho dela É contínuo Contínuo Então Sempre contamos Com a sua ajuda Para dar continuidade A este trabalho Que se amplia Para Chegar aos corações Do máximo De pessoas Tá bom? Obrigado mesmo Você que contribuiu E continua Contribuindo Com essa casa Que Deus abençoe Amanhã estaremos De volta Obrigado mais uma vez Amo estar aqui Você sabe que lá Na última caravana Em Rio Bredo Muitas pessoas Me encontraram E disseram Ô Júlio Eu te amo Poxa Isso é maravilhoso É maravilhoso Sabe por quê? Porque eu ouvi No madrugada com Deus Porque não diz Amo Ah eu tenho vergonha Ter vergonha De fazer o que é certo De que é bom Fala mais a palavra amor Eu te amo Que a paz de Deus Do Cristo E de Maria Santíssima Esteja agora e sempre Em nossos corações Salve Jesus Salve Maria Santíssima Música